Música Baby, por você eu jogaria o Round 6 Assistiria todos os filmes da Netflix Faria a pé nas montanhas do Himalaia Deixaria os aliens me usarem de cobaia Baby, por você eu dançaria pelado na chuva Seria um gajinho desafiando a Yakuza Ficaria bem no meio do globo da morte Baby, por você eu testaria a minha sorte Baby, por você eu jogaria o Round 6 Assistiria todos os filmes da Netflix Faria a pé nas montanhas do Himalaia Deixaria os aliens me usarem de cobaia Baby, por você eu danço pelado na chuva Seria um gajinho desafiando a Yakuza Ficaria bem no meio do globo da morte Por você eu testaria toda a minha sorte É que por nós dois eu faço aquilo que é improvável Do seu lado eu me sinto um personagem da Amável Facilmente eu posso alcançar o inalcançável A energia que me dá é algo imensurável Agora o que você quiser eu posso buscar pra te dar Já que andei muitos anos para poder te encontrar Se o coração tá quebrado, pera que eu vou consertar E se você duvida, pera que eu posso provar Baby, por você eu jogaria o Round 6 Assistiria todos os filmes da Netflix Faria a pé nas montanhas do Himalaia Deixaria os aliens me usarem de cobaia Baby, por você eu dançaria pelado na chuva Seria um gajinho desafiando a Yakuza Ficaria bem no meio do globo da morte Baby, por você eu testaria a minha sorte Baby, por você eu jogaria o Round 6 Assistiria todos os filmes da Netflix Faria a pé nas montanhas do Himalaia Deixaria os aliens me usarem de cobaia Baby, por você eu danço pelado na chuva Seria um gajinho desafiando a Yakuza Ficaria bem no meio do globo da morte Por você eu testaria toda a minha sorte Lá, lá, iá, 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 lá, i Legenda Adriana Zanotto